Em sessão, os vereadores aprovaram em regime urgentíssimo o projeto de resolução que altera temporariamente o horário de início das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Elas passam a acontecer a partir das 9 horas da manhã, de 19 de março a 3 de outubro de 2024, devido ao período de campanha eleitoral. As representantes da Procuradoria da Mulher estiveram nesta semana no Terminal da Fonte para divulgar as ações do setor que atua na Câmara de Blumenau. As vereadoras Cristiane Loureiro e Silmara Miguel conversaram com várias pessoas para que elas saibam que não estão sozinhas em defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência contra elas. Ainda falando sobre a mulher, a Escola do Legislativo Fritz Miller e demais parceiros da Câmara fizeram um dia especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Um painel com as mulheres que estão aqui na casa mostrou a força e a versatilidade de cada uma delas. Elas foram recebidas com um café delicioso, fizeram dinâmicas e tiveram uma palestra para aprender a lidar com finanças através do planejamento financeiro. Legenda por S Gom мире Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti